Olá, torcedores apaixonados pelo Mengão! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal de notícias do Flamengo. Se você ainda não é inscrito, não perca tempo e inscreva-se agora, ativando o sininho para receber todas as novidades em primeira mão. Hoje, trazemos uma notícia que mexeu com o coração rubro-negro. Após a derrota do Flamengo para o São Paulo na primeira partida da final da Copa do Brasil, surgiram rumores sobre a possível demissão do técnico Jorge Sampaoli, com a intervenção do vice de futebol, Marcos Braz. No entanto, o presidente Rodolfo Landin tomou uma decisão importante. Landin decidiu manter Jorge Sampaoli no comando do departamento de futebol, pelo menos até o próximo jogo da final no domingo, retirando sua autonomia. Essa decisão gerou tensão no ninho do urubu, com muita pressão para a saída do treinador argentino. No entanto, o presidente Landin, que o escolheu para o cargo, está determinado a apoiar Sampaoli. Além disso, Landin compartilha a responsabilidade pelo desempenho do time não apenas com o treinador, mas também com os jogadores e a diretoria de futebol. Ele projeta uma reformulação que vai além do elenco, independentemente do resultado final do ano, seja com título ou não. Fiquem ligados aqui para mais atualizações sobre essa situação em constante evolução. E lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum detalhe do seu mengão. Vamos juntos em busca de mais conquistas e glórias!